Bom dia, cachorrinho! O que você está fazendo? Oi, macaquinho! Eu estou me arrumando pra começar o dia! Você quer se arrumar também? Eba! Eu quero! É assim que escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes É assim que escova os dentes até ficar limpinho! Minha vez! Minha vez! É assim que tem feio o cabelo, o cabelo, o cabelo! Não, macaquinho! A gente não usa escova de dente no cabelo! Nós usamos o pente! Ah! É mesmo! É assim que penteio o cabelo, o cabelo, o cabelo! É assim que penteio o cabelo depois de acordar! Muito bem! Agora é hora de lavar o rosto! Precisamos de sabonete! Tá bom! É assim que pego o sabão, o sabão, o sabão, o sabão, o sabão, o sabão, o sabão! É assim que eu pego o sabão, o sabão, o sabão, o sabão! É assim que eu pego o sabão pra lavar a mão! É assim que lavo o rosto, lavo o rosto, lavo o rosto! É assim que começa o dia com muita alegria! Oso é isso! Oso é isso! Tchau, tchau.